O ditador socialista Daniel Ortega venceu mais uma eleição, entre aspas, na Nicarágua, após mandar prender todos os adversários. Ninguém, nem mesmo na velha imprensa, ousa fingir se tratar de um pleito normal. Todos sabem que não há resquícios mais de democracia por lá. Mas muitos jornalistas condenam a situação sem fazer qualquer elo com o PT de Lula, defensor, companheiro de Ortega. Outros até criticam, mas reduzem tudo a apenas mais um erro do PT. É o caso de Miriam Leitão, do Globo. Compartilhando um texto do colega José Casado, agora na Veja, Miriam Leitão alega que o jornalista explica mais um erro do PT nas suas relações com ditadores latino-americanos. Um erro? Só isso? Um erro, Miriam? O PT dá todos os sinais de flertar com os piores regimes do planeta, endossa até hoje a ditadura venezuelana de Maduro, idolatra o regime cubano. Mas os nossos jornalistas querem muito acreditar que se trata de um partido democrata, quiçá até mesmo moderado, né? Erro é se enganar num ponto qualquer. O elo do PT com regimes tirânicos socialistas tem método. Mas admitir a essência totalitária lulista seria demais da conta pra essa turma que prefere demonizar Bolsonaro. No fundo, 99% dos nossos jornalistas são de esquerda e podem até preferir o estilo mais moderado dos tucanos na forma. Mas entre qualquer esquerdista, mesmo o mais radical de todos, e alguém de direita, eles sempre vão tomar o partido do esquerdista. Pode ser PT, PSOL, até mesmo o PC do B, não importa. Pra eles, Bolsonaro é muito pior até do que Daniel Ortega. Enquanto isso, vem aí a terceira via. Aquela que anda como um tucano, fala como um tucano, parece muito um tucano, pois é tucana. E o nome com mais chances entre uma dezena ou mais de proponentes, sem dúvida, é o de Sérgio Moro, pelo recall dos tempos de juiz da Lava Jato. O problema é que Moro, desde que saiu do governo da forma como ele saiu pra supostamente proteger a sua biografia, tem feito de tudo pra chafurdar e afundar seu nome na lama. Mostrou-se leviano nas acusações gravíssimas que fez, abandonou o barco atirando no meio de uma pandemia, foi logo dar entrevista pra emissora que é a arquirrival do governo e mais parece um partido de oposição cá entre nós, virou colunista da revista dos Antas, um panfleto de fofocas tucano, e eis que agora resolve se aproximar dos mais que decadentes garotos do MBL, também conhecidos como PSOL Kids. A articulação política de Moro é realmente um espanto, mas talvez seja o que restou ao ex-ministro. Nas redes sociais ele já tinha se transformado numa espécie de Luciano Huck mesmo, sempre lacrando com comentários bem calculados pra agradar uma elite cosmopolita formada pela esquerda caviar, politicamente correta. Desde então Moro concentra suas críticas ao governo Bolsonaro, poupando o PT, né? Chegou a dizer que havia mais republicanismo na Polícia Federal da Era Lulista do que do Bolsonaro e comparou o uso das emendas parlamentares agora com o Mensalão, banalizando um projeto totalitário petista que comprava o Congresso todo pra poder governar sozinho. Moro, lamento dizer, virou um fanfarrão. E não há maior prova disso do que essa aproximação com o MBL, um movimento que já perdeu qualquer credibilidade, virou pura demagogia, aliou seus piores nomes da extrema esquerda, morreu mesmo, só falta ser enterrado. Era essa a biografia de Sérgio Moro? Era isso que ele pretendia proteger? Tornar-se um aliado de Renan Santos? Sério, Moro? Música